Na natureza, cada criatura tem seu próprio plano de jogo. Cada um com suas táticas próprias que eles usam para sobreviver e dominar na natureza. Ataque e defesa, comunicação e acasalamento, caça e reivindicação de território. Para que os animais tenham sucesso na turbulência da natureza, eles precisam de estratégia. Mesmo para os predadores mais fortes do mundo, sem estratégia, seus ataques podem acabar tornando-se um fracasso. Estar bem próximo da presa é fundamental para gerar menos chances de fuga. E essa é a principal estratégia da família de caçadores mais poderosos do mundo. Os felinos são adaptados com uma excelente audição para ouvir suas presas de longe. Uma ótima visão para vê-los. E até seus pés são preparados. Os pés dos felinos são como almofadas que não fazem barulho durante suas pisadas. Assim, eles conseguem chegar bem próximo das suas presas. Assim como nessas imagens a seguir, onde o jacaré não viu uma onça se aproximar e virou refeição. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma onça chega de mansinho. O pobre jacaré nem percebe que será atacado. Após chegar perto, ela ataca e no pequeno espaço de tempo, ele já está com suas presas cravadas no crânio do jacaré. Está no cardápio de um predador tão preparado para caçar e com uma mordida esmagadora não é nada bom. E o jacaré soube disso hoje.